Fala galera, tudo bem? Eu me chamo Túlio de Melo do curso AuladeContrabaixo.com Então, no vídeo de hoje, vamos aprender esse toquezinho aqui, escuta só Se ligou? É nona Então, você vai começar aqui, ó, do Si, ó, na terceira corda, tá bom? É, na décima, décima quarta casa, terceira corda, décima quarta casa e vai seguindo Certo? Então é, Si, Fá-stenido, Dó-stenido, puxou pro Ré Ré de novo Certo? Então Fui até o Ré Ok Outra parte Certo? Pra finalizar Pronto Uma vez ele faz Si e Lá Outra vez ele faz Ré e Si Então, primeira parte Beleza? Você pode fazer assim, ó Sol e Slide Beleza? Então, isso aqui é o que? Ré Si Essa pequena projetura aqui É um... Apojatura Certo? Ele faz... Só a nota mesmo Uma nota ligada Ré Foi o primeiro Aí repete Ó, na segunda vez ele faz Ré e Si Fácil, né? Fácil mesmo Certo? Aqui ó, trabalho Beleza? O curso Auladecontrabaixo.com Inscreva-se agora Tá certo? Até o próximo vídeo Tchau